Olá meus queridos e queridas, tudo bem? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje, nosso fim de semana das speedruns. E nós iremos falar de bugs, porém não daqueles bugs que a gente fala de quebrar o jogo para terminar o jogo mais rápido. Ao contrário, vamos falar aqui de speedruns que foram arruinadas ou aconteceu algum tipo de bug inesperado aí que simplesmente acabou estragando a speedrun de algumas pessoas, né? Todo tipo de contratempo aí acontece, né? E dos mais engraçados. E bugs é algo que realmente deve dar muita raiva, porque às vezes nem sempre é culpa do speedrun, e sim simplesmente que o jogo não se comportou da forma que deveria. E aí acaba cagando tudo que o cara estava construindo naquela speedrun. Então antes da gente começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muita gente aqui vê todos os vídeos, assiste, maratona e não é inscrito ainda. Então se inscreve aí e vambora para o vídeo. Vamos começar com uma speedrun aqui de Resident Evil 2, o remake. E essa speedrun ela meio que se tornou famosa por causa do bug que foi descoberto durante o que estava sendo feito. Acontece que durante essa speedrun, né? O jogo simplesmente decidiu dar uma trollada. O cara estava lá fazendo speedrun e de repente apareceu o Mr. X, né? Que fica te seguindo o tempo todo nessa bagaça. Ele conseguiu nocautear o Mr. X. Porém, né? Ele ao avançar um pouco mais ali no jogo, ele começou a ouvir os passos de novo do Mr. X. E ao abrir a porta, ele deu de cara com o Mr. X novamente. O que, tipo, deve ter dado um baita susto no cara. Você não está esperando isso. Ainda mais se você está fazendo speedrun. Você sabe mais ou menos o comportamento. Você sabe que você deixou ele lá atrás. Então não era para ele estar aparecendo naquela entrada ali. E aí os sons de espaços começaram a se misturar um pouco. O que deixou as coisas meio confusa. E o speedrun já meio bolado. Porque ele tinha sido parado por Mr. X. Não era para isso acontecer. Ele meio que decidiu já investigar. Meio que falando. Ah, mano. Já está dando merda aqui mesmo. Vamos embora. E aí, eis que aparece o Mr. X de ambos os lados. Ou seja, dois Mr. X, velho. O que... Como assim, velho? Como assim dois Mr. X só era para ter um Mr. X no jogo? O primeiro dá até uma bugada. Ele desaparece. Depois ele volta. O que indica que realmente foi um bug. Quando eu vi isso. Eu achei estranho. Eu achei que era algum tipo de modificação. Ou algo que o cara tinha feito. Porque ele estava fazendo speedrun no PC. Onde qualquer tipo de coisa pode acontecer. O cara pode ter instalado algum mod. E algo ter dado errado. Ninguém sabia que ele instalou. Mas acontece que é possível. Talvez spawnar os dois Mr. X aí. Eu vi uns vídeos mostrando que tem como. E é um bug do jogo. Que o cara acabou descobrindo por acidente. Que acabou atrapalhando totalmente a speedrun dele. E meio assustador por sinal. Outro glitch bizarrésimo. Que atrapalhou aí uma speedrun. Foi do Castlevania 64. Dizem que esse glitch acontece. Às vezes por causa do cartucho. Ou simplesmente você balançar. O cartucho ali no videogame. Isso pode ocasionar esse glitch. E é algo bem bizarro que acontece. E esse cara estava fazendo uma speedrun do jogo. Onde ele foi surpreendido. Ao pular ali com o personagem. Ele simplesmente varou no céu mano. E ficou sem poder controlar. Tipo sem ver o próprio personagem mesmo. Ficou tudo meio que nas cegas ali. Ele não podia fazer nada. Ele tentava andar. Voltava a pular. E nada acontecia. Pois é. Esse daí é um bug que acontecia nesse jogo. E esse cara teve um grande azar. De acontecer justo no meio de uma speedrun dele. Só pra ter noção. O personagem ele voa tão alto. Que ele desaparece. Depois ele aparece caindo. E tipo ele fica caindo meio que infinito ali. É. Não tem muito o que fazer. Tem que resetar tudo meu amigo. E essa speedrun aqui. Foi durante o jogo de Crash né. Do Game Boy Advance. Esse jogo aí. Ele tem uma série de tipo. Umas portas que vai descendo. Né. Que conforme o personagem passa. Que você tem que tomar cuidado ali né. Senão você é esmagado por ela. E basicamente essa porta aí. Apareceu ali. Durante os primeiros 20 minutos de speedrun dele. Só que tipo. Ele foi e avançou. Só que por algum acaso. Ele meio que voltou com o personagem. Ele foi atingido por essa porta. Só que ao invés dele ser falecido. Ele simplesmente. Ignorou a colisão. Jogando o personagem dele pra baixo da terra velho. E aí ocasionou um soft lock. Ele simplesmente não conseguia sair dali mais com o personagem. Sendo assim né. Ele perdeu a run dele inteira. E tinha momentos ali da run. Que ele tava até indo bem. Talvez ele poderia até fazer um recorde pessoal. Eu não sei. Mas essa porta aí deu uma estragada. E ele teve que começar tudo. Mas tudo de novo. E aqui nós temos Ni No Kuni. O primeiro jogo. E cara. Ni No Kuni é um jogo bem grande tá. E leva umas 5 horas aí de speedrun pra terminar. E esse cara já estava com 2 horas e 5 de speedrun. Durante este bug maroto que aconteceu com ele. Ele estava entrando ali naquela sala da Kiraquim Lola. E simplesmente ao entrar o personagem dele do nada desapareceu. Até ela começou a clarear. E depois começou a piscar num baile louco velho. Sério. Ficar olhando muito tempo pra ele chega a dar até dor de cabeça. Não se sabe exatamente o porquê isso aconteceu. Foi algum glitch maluco do jogo. Pelo menos ele não perdeu o progresso todo. O que é menos mal. Porque seriam 2 horas perdidas. É um tempo bem chato de se perder. Ele conseguiu usar a spell ali pra poder teleportar de volta. Mas ele tinha que andar um longo caminho de novo. Até chegar a mesma área ali que ele estava. Então ele perdeu alguns minutos nessa speedrun. O que deu uma sacaneada braba nisso aqui. Pelo menos hoje ele é o recorde mundial de Ni No Kuni. Então esse bug aí deixou ele mais forte talvez. Talvez esse cara seja um pouquinho azarado. Não sei. Mas ele estava jogando Super Mario Sunshine. Ele estava na speedrun de fazer 100% do jogo. E já estava com 2 horas e 43 minutos. Um tempo extremamente elevado por sinal. E durante ali o momento que ele tem que coletar as moedas vermelhas. Tinha umas abelhinhas ali perto. Que simplesmente acertaram o Mario. E dessa forma ejetaram o Mario pro lado ali da árvore. Fazendo ele dar uma clipada na parede. Ele entrou no mapa. E no momento o Mario meio que saiu caindo todo desengonçado. E ali como ele saiu pra fora do mapa. O jogo considerou o Mario morto. O Sunshine ele faz isso. Tem jogo que não faz isso né. Mas se você ficar um tempo fora da parede. Pra você não ficar travado. Tipo o cara ficou no crash ali embaixo do chão. O jogo ele espera um tempinho e dá game over. Então sim. Como ele ficou travado. O jogo considerou que ele ficaria preso pra sempre ali. E matou o Mario. Então ué. Ele perdeu um tempinho aqui. Coletando as Red Coins. O que deu uma estragada total nessa speedrun dele. Bem. O cara pode ser muito fã de Mario 64. Mas passar uma fase sem enxergar. É algo bem difícil provavelmente. A não ser que o cara tenha treinado pra esse tipo de coisa. Mas esse cara teve que fazer isso sem ter treinado. Isso acontece porque aconteceu algum tipo de bug de textura. Seja de algum objeto ou algum outro jogador ali no mapa. Isso já acontece em alguns jogos. Simplesmente a textura buga e ela vaza pela tangente. E simplesmente ela começa a ocupar a tela toda. E foi exatamente o que aconteceu aqui. A textura de algum objeto que ele passou ali pra trás bugou. E ficou simplesmente tampando um trecho da tela inteiro. Em vários momentos não permitindo ele enxergar nada cara. Você imagina o ódio que deve dar no coração ver isso aqui. Ele foi levando a corrida mesmo assim. Mas é óbvio que não dá pra fazer. Seja ali os Drifts com uma precisão exata. Se você não tá enxergando bagaça nenhuma né. Então é óbvio que isso daí trollou e muito ele. Pelo menos aqui a Speedrun foi arruinada. Mas ele tava bem no comecinho da Speedrun. Então deu pra recomeçar tranquilamente né. Mas ainda assim é de irritar você ver um negócio desse. Mano eu deixei isso por último. Porque pra mim esse é o mais frustrante de todos. Que é o Crash Bandicoot o primeiro do remake. O cara ele já estava com 55 minutos ali de jogo. E já estava enfrentando o Dr. Nitros. E cara ele estava com um tempo muito bom à frente do que ele já tinha feito. E era possivelmente recorde mundial. Até então acontecer o famigerado bug do jogo. Quando o chefe ele joga ali as porçãozinhas dele nasce os monstros ali no chão. E o Crash tem que pisar pro monstro dar dano no chefe. Então você dá dano pisando ali nas porções que o cara joga no chão. Porém acontece que na hora que ele pisou e o dano foi aplicado ao chefe. O chefe tava fazendo animação pra jogar já outra poção no chão. E isso acabou dando um bug no jogo que o chefe ficou fricado. A animação dele ele ficou no shake 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 dance ali bolado. E simplesmente não fazia mais nada. Ou seja o recorde mundial de Crash daquela época foi jogado provavelmente no lixo. Por causa de um bug cara. O cara ficou muito frustrado e com total razão velho. Você imagina mano. Você tá fazendo quase o recorde mundial. E nem ser por culpa sua. Ser por culpa de bug do jogo estragar tudo. Mano. Crash é um jogo que gosta de trollar os speedrunner. Porque não é possível velho. E meus queridos esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua atenção de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. E fui. E fui.